Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 13 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Capricórnio, hoje é um dia para reconhecer o poder da sua energia e como você a direciona no seu dia a dia. O universo está alinhado para lhe proporcionar clareza e paciência, tornando mais fácil que novas oportunidades de crescimento e satisfação pessoal floresçam diante de você. Não se preocupe muito com resultados imediatos ou tangíveis. Em vez disso, concentre-se nos processos que o capacitam e fazem você se sentir vivo. Você pode estar se sentindo especialmente enérgico agora e é crucial canalizar essa energia de forma construtiva. Evite se espalhar em muitas direções. A chave é focar em atividades que não sejam apenas produtivas, mas que também ressoem com o seu eu interior. Essa abordagem o ajudará a ver um progresso mais significativo em seus esforços. Você pode encontrar desafios ou bloqueios em seu caminho, especialmente em áreas relacionadas ao amor ou às finanças. Porém, cada situação difícil que você enfrenta é uma oportunidade para encontrar soluções divinas. Encontre maneiras de transformar esses desafios em lições valiosas que possam impulsioná-lo adiante. A carta do tarô duas de espadas sugere que um novo começo está próximo, trazendo consigo verdades e revelações profundas. Este é um bom momento para introspecção e para ajustar suas intenções com base no que você realmente deseja manifestar em sua vida. A carta temperança aconselha equilíbrio e paciência. Lembre-se de que bons frutos demoram para amadurecer. Por fim, lembre-se de que o amor e a alegria são essenciais para o seu bem-estar. Certifique-se de se cercar de coisas e pessoas que elevem seu espírito e façam você se sentir conectado à sua verdadeira essência. Hoje tente reviver aquelas atividades lúdicas da sua infância que sempre lhe trouxeram felicidade e satisfação. Ao se reconectar com seu eu infantil, você encontrará uma fonte de alegria e criatividade que poderá inspirá-la em todos os aspectos de sua vida. Hoje, querido Capricórnio, convide a magia da simplicidade para a sua vida. Limpe o que você não precisa mais, tanto física quanto emocionalmente, e abra espaço para o novo e excitante que está esperando para entrar. Conecte-se com a sua intuição e deixe-a guiar o seu caminho para a verdadeira satisfação. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo O 10 de Espadas Esta carta aparece primeiro na sua distribuição, simbolizando um fim inevitável e necessário, como se um problema longo e persistente estivesse finalmente chegando ao fim. Embora possa ser um momento de alguma dor ou dificuldade, o 10 de Espadas também indica que esse final é essencial para seguirmos em frente. É um momento de encerramento e resolução, permitindo que você deixe para trás o que não lhe serve mais. A Roda da Fortuna O aparecimento desta carta sugere uma mudança iminente e positiva na sua situação financeira. Essa mudança pode se manifestar como uma oportunidade inesperada ou uma mudança feliz nas circunstâncias atuais. A Roda da Fortuna lembra que a vida está em constante movimento e que os ciclos de boa sorte são uma parte natural da sua jornada. É um excelente momento para receber, conforme mencionado na leitura anterior, determinado dinheiro ou documento importante. O As de Ouros Reforçando o tema das novas oportunidades financeiras, o As de Ouros é uma carta muito positiva que indica um novo começo no reino material. Pode ser a chegada de um novo emprego, um investimento ou até mesmo um presente ou herança que o beneficie financeiramente. Esta carta incentiva você a aproveitar as novas oportunidades que surgirem e a usar esses recursos com sabedoria. O 4 de Copas Embora haja muito potencial positivo em sua leitura, o 4 de Copas alerta para a possibilidade de descontentamento ou apatia. Você pode não estar vendo todas as oportunidades que lhe são oferecidas ou pode se sentir um tanto insatisfeito com as opções disponíveis. Esta carta convida você a reconsiderar sua perspectiva e a se abrir a gratidão. pelo que você tem, ao mesmo tempo em que considera novas possibilidades que talvez não tenha valorizado antes. Em resumo, Capricórnio, sua leitura de tarô hoje sugere que você está em um ponto de transição onde um problema chega ao fim, abrindo espaço para novas oportunidades financeiras e de crescimento pessoal. É crucial reconhecer e aproveitar as oportunidades que se apresentam, mesmo que isso exija uma reavaliação de suas expectativas ou sentimentos atuais. Certifique-se de manter a mente aberta e grata para maximizar este período de mudança. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, o universo convida você a refletir sobre suas finanças sob uma perspectiva mais espiritual e menos material vejo seus recursos como ferramentas para o seu crescimento e bem-estar, e não simplesmente como meios para atingir um fim. Essa mudança de perspectiva permitirá que você atraia mais abundância para a sua vida. O segredo é valorizar o que você já tem e ser grato por isso, pois a gratidão abre portas para mais bênçãos. É um bom momento para reavaliar como você aloca sua energia e recursos financeiros. Evite gastos impulsivos ou investimentos que não correspondam totalmente aos seus valores. Priorize projetos e despesas que não só o beneficiem financeiramente, mas também alimentem a sua alma e contribuam para o seu crescimento pessoal. A carta de espada sinaliza um despertar em termos de suas finanças, você pode ter uma revelação ou uma ideia inovadora que pode mudar sua abordagem em relação ao dinheiro. Mantenha a mente aberta e não tenha medo de experimentar novas maneiras de aumentar sua renda. A paciência será sua aliada, pois os frutos de seus esforços financeiros podem demorar para se concretizar. Além disso, você pode descobrir uma nova paixão ou hobby com potencial para se tornar uma fonte de renda. Explore esta possibilidade com entusiasmo, mas sem pressa. Sua sorte financeira está intrinsecamente ligada a seguir seus verdadeiros interesses e paixões. Aline seus objetivos financeiros com o que realmente importa para você e observe como a sorte começa a favorecê-lo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de maio são 19, 45, 37, 21, 50, 26. Amor diário Na área do amor, hoje é um dia para focar no equilíbrio e na harmonia nos seus relacionamentos. A carta da temperança lembra a importância da paciência e da compreensão. Se você está em um relacionamento, procure maneiras de aprofundar sua conexão emocional com seu parceiro. Ouça ativamente e esteja aberto para ver as coisas da perspectiva deles, isso fortalecerá seu vínculo. Se você é solteiro, o dia traz a oportunidade de refletir sobre o que você realmente deseja em um parceiro. Pense nas qualidades que você mais valoriza e não se contente com menos. O amor que você procura também está procurando por você, então mantenha-se positivo e aberto a novas conexões. Hoje também é um momento auspicioso para resolver quaisquer desafios ou mal-entendidos que surgiram recentemente em sua vida amorosa. A chave é comunicar-se com clareza e com o coração aberto. Evite suposições e expresse seus sentimentos e necessidades de maneira honesta e respeitosa. Lembre-se de que o amor é um reflexo do seu próprio estado emocional. Trabalhe para amar e valorizar a si mesmo e descobrirá que seus relacionamentos externos refletem esse amor próprio. Passe algum tempo fazendo atividades que façam você se sentir bem consigo mesmo e verá como sua vida amorosa se beneficia dessa abordagem calma e focada. No trabalho No seu local de trabalho, Capricórnio, é essencial que você se concentre hoje em canalizar sua energia de forma eficaz. Com tantos projetos e responsabilidades, é fácil se dispersar. Priorize tarefas e compromissos que se alinhem com seus objetivos de longo prazo e que lhe proporcionem maior satisfação e reconhecimento profissional. Este é um bom momento para iniciar diálogos com colegas ou superiores sobre ideias inovadoras ou melhorias nos processos de trabalho. A Cartas de Espadas sugere que suas ideias serão bem recebidas e poderão levar a mudanças positivas em seu ambiente de trabalho. Se você está pensando em mudar de carreira ou continuar seus estudos, hoje poderá receber sinais ou oportunidades que o incentivem a dar o próximo passo. Mantenha a mente aberta e esteja preparado para agir quando essas oportunidades se apresentarem. Por fim, certifique-se de manter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É importante não apenas trabalhar duro, mas também aproveitar os frutos do seu trabalho. Reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias, o que não só melhorará seu desempenho no trabalho, mas também seu bem-estar geral. Saúde Hoje, a saúde requer uma visão abrangente que inclua o bem-estar físico e emocional. A Carta Temperança aconselha você a buscar harmonia e equilíbrio. Se você tem negligenciado sua dieta ou rotina de exercícios, é um bom momento para voltar aos trilhos. Encontre atividades físicas que você goste e que possa manter a longo prazo. O estresse pode ser um fator importante que afeta a sua saúde, portanto, adote técnicas de controle do estresse, como meditação, yoga ou simplesmente passar algum tempo na natureza. Essas práticas não apenas ajudam a reduzir o estresse, mas também melhoram sua clareza mental e emocional. Preste atenção aos sinais que seu corpo lhe envia. Se você está se sentindo cansado ou desanimado, considere se está reservando tempo suficiente para descansar e se recuperar. A saúde é um recurso valioso, trate-a com cuidado e respeito. Também é um bom dia para explorar novas formas de autocuidado que podem ajudá-lo a se sentir mais conectado ao seu corpo. Desde tratamentos de spa caseiros até a exploração de novos alimentos saudáveis, pequenas mudanças podem ter grandes impactos em como você se sente. Família e amigos As relações familiares podem se beneficiar hoje com sua abordagem calma e centrada. Se houve tensões recentes, é um bom momento para procurar soluções pacíficas e construtivas. Uma comunicação aberta e honesta será fundamental. Ouça pacientemente as preocupações de seus entes queridos e ofereça sua perspectiva sem imposições. Considere organizar uma atividade que envolva toda a família. Pode ser algo tão simples como uma refeição juntos ou uma viagem ao ar livre. Esses momentos de qualidade juntos fortalecem laços e criam memórias valiosas. Se você tem filhos na família, reserve um tempo para eles brincarem e explorarem juntos. Sua energia e alegria podem ser contagiantes e vão te ensinar a valorizar o momento presente, uma lição valiosa para todos os membros da família. Lembre-se de que cada membro da família é único e tem necessidades e desejos próprios. Certifique-se de que todos se sintam ouvidos e valorizados. Isto não só melhora a dinâmica familiar, mas também promove um ambiente de amor e respeito mútuo. Compatibilidade Hoje, Capricórnio, você estará particularmente alinhado com signos de terra como touro e virgem. Essa conexão pode oferecer estabilidade e compreensão mútua, tanto nas amizades quanto nos relacionamentos amorosos. Os signos de terra compartilham seu apreço pela praticidade e pelo trabalho árduo, o que pode levar a colaborações frutíferas. Por outro lado, a interação com signos de água como câncer e peixes pode ser reveladora. Esses sinais irão encorajá-lo a expressar suas emoções com mais liberdade e a considerar as perspectivas emocionais em suas decisões. Fique aberto para aprender com signos de ar como gêmeos e aquário. Sua abordagem inovadora e capacidade de ver as coisas de diferentes ângulos podem inspirar você a adotar novas ideias e abordagens. Finalmente, signos de fogo como ares e leão podem motivá-lo a tomar medidas ousadas e perseguir suas paixões com vigor renovado. Embora às vezes possam parecer um pouco impulsivos para o seu gosto, a energia e o entusiasmo deles podem ser exatamente o que você precisa para sair da sua zona de conforto. Sua cor da sorte hoje Verde é sua cor da sorte hoje. Esta cor não representa apenas crescimento e renovação, mas também é calmante e restauradora. Usar algo verde pode ajudá-lo a se sentir mais equilibrado e conectado com a natureza, melhorando seu humor e aumentando seu bem-estar geral. A frase do dia Situações difíceis levam a soluções divinas. Lembre-se desta frase ao longo do dia. E isso o ajudará a manter uma perspectiva positiva diante de qualquer desafio que enfrente. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprender e crescer, e sua atitude pode transformar qualquer experiência em uma valiosa lição de vida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!